Bom dia, amigos campuseiros, uma honra, obrigado por quem veio, obrigado por quem está online. Hoje nós vamos falar aqui de capitalistas sociais, pessoas que acreditam que está na hora de a gente dar um salto, de fazer uma economia mais inclusiva, uma economia onde outras pessoas também possam participar. É um momento da humanidade que o mantra, e é o mantra até do Campus Party, você é o que você compartilha. Então nós convidamos aqui honradamente Valéria Brandini, antropóloga pela Universidade de Roma, faz todo um trabalho na área de antropologia e mídias sociais. Professor Adolfo Melito, presidente do Conselho de Economia Criativa da Fê Comércio. E Marcelo Rosenbaum, designer, que faz um trabalho maravilhoso na TV, mas foi convidado também pelo seu projeto, que chama A Gente Transforma, um projeto que está transformando as cidades. Uma honra, muito obrigado, em nome do Campus Party. E aí, sem mais delongas, a gente vai começar a dinâmica, será três apresentações bem rápidas. Vocês já podem fazer perguntas pelo Twitter, eu vou fazer depois, eu sou o mediador. Meu nome é Gil Giardelli e a gente começa com Adolfo Melito. Muito obrigado, pessoal. Bom dia a todos. É uma enorme satisfação estar aqui com vocês hoje, compartilhando aqui com esse painel de feras, Gil Giardelli, Valéria e Marcelo Rosenbaum, para falar um pouquinho sobre economia criativa. Na realidade, o tema é um tema relativamente recente. No mundo, esse tema tem cerca de 16 anos. Na prática, começou como indústrias criativas. Essa apresentação... Bom, nós começamos o Instituto da Economia Criativa há cerca de cinco anos atrás, num trabalho que foi iniciado aqui no Brasil pelo professor Rubens Cicupiro, que trouxe pela primeira vez o tema em 2004, portanto, seis anos atrás, e trazendo as chamadas indústrias criativas. Havia um movimento que foi começado na Inglaterra, eu vou falar sobre isso. E a grande dificuldade que nós encontramos, o desafio que nós encontramos, é definir o que é economia criativa. E nós achamos que a melhor forma de definir o que é economia criativa é apresentar este gráfico aqui, que foi apresentado pelo professor Rolf Jensen, que é um estudioso da matéria, tem um instituto chamado Instituto do Futuro, na Dinamarca, em 1998, ele escreveu um livro chamado Rolf Jensen, The Dream Society, que é a Sociedade dos Sonhos, e foi a pessoa que criou o termo economia da experiência, que vocês vão ouvir falar bastante a respeito disso, se já não ouviram. Na realidade, a economia criativa nada mais é do que a era da criatividade. E aqui a gente repassa um pouquinho esse histórico, começando com a questão da exploração econômica dentro do extrativismo, da caça e pesca, que durou durante 90 mil anos. Nós tivemos e temos a agricultura que tem cerca de 10 mil anos já passados, onde a célula era já a família, o local onde você trabalhava era a fazenda, o chefe da família era realmente o responsável, e o Deus na igreja. Em contraponto aqui, a criação das tribos, e o local onde você trabalhava eram as tendas, e o xamã era o chefe da organização. Há cerca de 250 anos atrás, foi quando você teve a Revolução Industrial, cerca de meados do século XVIII, e onde você passou a ter a chamada hierarquia que perpetua até hoje, onde você tinha o local de trabalho, a fábrica, o dono do capital, e na realidade o output disso tudo eram os produtos. A tecnologia da informação começou a mudar tudo isso, fazendo com que a informação chegasse aos quatro cantos do mundo de maneira imediata e rápida. E aí nós passamos a trabalhar sob o conceito das redes, o local de trabalho passou a ser então os escritórios, e nós começamos a criar especialistas em várias áreas, especialmente nessas áreas onde vocês estão aqui na área de tecnologia da informação. E nascia também a sociedade do conhecimento. Vocês veem que durante esse período de duzentos e poucos anos aqui, você também teve um outro fenômeno que foi a terceira onda, que todo mundo conhece, que foi o advento dos serviços. O produto industrial no total de demanda de pessoas trabalhando na indústria, ele diminuiu sensivelmente a partir da década de 50 do século passado, já era mais representativo o número de pessoas trabalhando em serviços. Essa mudança foi gerada por vários fatores. O primeiro fator naturalmente tem a ver com a automação industrial, que foi a segunda revolução da indústria. O segundo fator foi a transformação de várias coisas que você fazia dentro de uma indústria que passaram a ser feitas pela área de serviços, os chamados outsourcing. E o terceiro fator foi começar a ter mão de obra mais barata em outros países e transferir essa mão de obra para países como China e Índia. Hoje nós vivemos a era da criatividade ou economia criativa, como eu disse anteriormente, e isso é uma tendência do futuro. Você está acumulando conhecimento de um lado e está colocando a criatividade à prova, as ideias, a imaginação, para você gerar novos negócios, para você gerar novas propostas de valor para a economia. Aqui você vê novamente o retorno da tribo. Nós passamos a trabalhar sobre o assunto temático, quer dizer, na realidade essa questão temática é muito forte. Me perdoe. E a economia da experiência, como eu tinha mencionado. E as empresas passam a ter a missão de contar a sua história e de criar a sua legião de seguidores. Bom, como eu tinha dito, as indústrias criativas foi o primeiro nome dado e esse movimento começou na Austrália e na Inglaterra com o Comitante 94. surgiu como um grande programa de desenvolvimento de políticas públicas e na realidade envolve vários segmentos, que vocês vão verificar que não são os segmentos que a gente está tratando somente. Foram agrupados em três grandes grupos. O grupo das artes, que envolve literatura, artes cênicas, artes visuais, plásticas, etc. O grupo das mídias, que envolve propaganda, rádio, televisão, cinema, todas as áreas tratadas aqui por vocês, o software, o software de entretenimento. E o grupo do design, que envolve arquitetura, o design de produto interior, estereográfico e também a moda. O termo economia criativa substituiu o termo indústrias criativas em 2001 através do John Hawkins, que é um especialista empresário inglês na área de jornalística, que cunhou esse termo e deu uma definição técnica. Tudo que você cria dentro dessa área é possível de reprodução e se você tem defendido o seu direito através de barcas, patentes, direitos autorais, modelos de invenção e design, automaticamente você tem um sistema que você perpetua receitas. Portanto, esse é o motor de geração das chamadas economia criativa. E nós vamos ver depois que isso se expandiu para outras áreas também. No ano de 2007, nós realizamos em São Paulo o primeiro Fórum Internacional de Criatividade e Inovação. Foi realizado com o apoio da Fê Comércio São Paulo e aí nós começávamos então nossa parceria com a Fê Comércio. E esses quatro itens que vocês veem aqui foi o que nós concluímos como sendo as principais características de uma empresa, de uma organização onde você tem a criatividade e inovação a serviço do negócio. O primeiro, que é muito conhecido por todos vocês, é a colaboração. Quer dizer, nós falamos aqui sobre software livre, então na realidade estamos falando de um assunto que vocês conhecem bastante bem. O segundo é multidisciplinariedade, ou seja, trabalhar com várias áreas de conhecimento para tratar um determinado assunto, mesmo que não seja diretamente ligado àquele assunto. E a diversidade quando você inclui todas as minorias sem ter qualquer tipo de discriminação. Aprender com a crítica que o americano chama de openness, ou seja, dar e perceber feedback é uma coisa muito, culturalmente, muito difícil aqui no Brasil. Mas é um ponto que faz parte desse cenário. E o pensamento global. Qualquer empresa que você cria hoje no mercado, ela obrigatoriamente é uma empresa global. Você tem um site na internet, você se comunica com o mundo todo. Em adição a isso, e isso foram estudos que a gente conseguiu fazer pelo Instituto após o nosso fórum, nós colocamos alguns pontos que são fundamentais aqui e vocês começam a pensar na preocupação que se tem aqui no Brasil em relação a gente montar uma equipe que tenha essas qualificações e qualidades. Tanto do ponto de vista cultural, como do ponto de vista da oferta de mão de obra qualificada nessas áreas. O primeiro ponto é qualidade de talentos. Eu costumo dizer que as empresas brasileiras, em alguns setores, negligenciam a mão de obra. Negligenciam as pessoas que trazem para dentro da empresa. Consideram que é mais importante trazer com rapidez do que realmente preparar as pessoas para o futuro. E esse é um ponto, digamos assim, chave nessa questão da economia criativa. Quer dizer, qualidade de talentos é um fator fundamental. O segundo ponto, depois que você gera ideias e você discute, etc., você tem até uma situação de caos na criação. Mas a partir do momento que você parte para a ação, você tem alguns fatores que são importantes, por exemplo, a simplicidade, a velocidade, a disciplina. A velocidade, não precisa falar para vocês, vocês sabem melhor que ninguém, que tudo acontece em uma velocidade muito grande. Então, isso faz parte do nosso dia a dia hoje, o ciclo de lançamento de produtos e o tempo para o mercado é cada vez menor. Alguns conceitos que a gente desenvolveu ao longo do tempo da economia criativa. A arte, na realidade, empresta a inspiração para os negócios. Nós falamos a respeito daqueles setores que nós mencionamos. Eu quero mostrar para vocês que, na realidade, você tem em qualquer segmento da economia, você tem uma transversalidade desses conceitos. Então, para qualquer empresa, para qualquer segmento, seja ele da área de extração, agricultura, mineração, alta tecnologia, você tem realmente aplicação desses conceitos. Ou seja, é possível ser criativo em qualquer um deles. O conceito design se expande para abranger novos processos, modelos de negócio e modelos de gestão. Isso são características de qualquer tipo de empresa. Os talentos são a base da nova economia e a educação precisa avançar, particularmente aqui no Brasil, em dois sentidos. A educação tem que avançar na qualidade e depois para introduzir a matéria da criatividade na educação. Ou seja, nós não preparamos, na maioria das escolas no Brasil e também fora do Brasil, pessoas que estão preparadas para pensar um pouco fora da caixa. Para resolver, enfrentar e resolver problemas. Que tem um conteúdo de arte e design, por exemplo. Por que a economia criativa? São novas tecnologias ao alcance de todos. Você não tem uma restrição à tecnologia, você pode comprar. Os diferenciais em relação a produto e serviço, qualidade e preço, é um lugar comum. Todo mundo ficou igual a partir do momento que terceirizou para a China e para a Índia. O outsourcing na China e na Índia zerou as diferenças. Não adianta competir com foco na redução de valor. Nós sempre falamos em aumento de valor, em valor percebido cada vez maior. E as novas oportunidades estão na base da pirâmide. Na realidade é assim, uma grande gama de empresas, e aqui vale para todos vocês, são 4 bilhões de pessoas que vivem com um salário, com uma renda mensal per capita de 100 reais ou menos, por mês. Então, na realidade, você tem uma... A economia não prepara produtos para essa base da pirâmide. É isso que está sendo discutido hoje. A criatividade gera inovação e os processos e talentos são também uma fonte de inovação. Eu vou passar rapidamente aqui. Bom, eu falei a respeito dessa questão da transversalidade e que as empresas em qualquer segmento de negócio podem exercitar a criatividade e gerar inovação. A inspiração vem das chamadas indústrias criativas, que são aqueles setores que eu mencionei inicialmente, do mundo das artes e da cultura, a criatividade das mídias, do software, o mundo do design, que nós vamos ter aqui o Marcelo falando a respeito deste assunto, e da educação com a componente criatividade. Eu queria fazer algumas contextualizações, mas acho que eu vou direto para o ponto mais importante para vocês, que é, eu fiz um contexto das empresas, e fiz um contexto das empresas de tecnologia. Nós estamos vivendo uma situação em que não é importante mais você ser uma grande empresa, é importante você ter uma agilidade e você conseguir mercado, através dos mercados que se apresentam as novas oportunidades. O desafio de criar algo novo, e não simplesmente repetir aquilo que está sendo feito. O cliente é quem está no comando, então você tem que ter uma outra postura em relação à sua perspectiva de oferta. Em função disso, você já não pode fazer coisas de dentro para fora da empresa, você tem que fazer coisas de fora para dentro da empresa, ou seja, você tem que ouvir e auscultar muito o mercado. Tem duas características que a gente sempre menciona em relação a isso. Uma delas é o design thinking, quer dizer, você trabalhar do ponto de vista antropológico para entender cada vez melhor o cliente e o consumidor, e desenhar produtos para esse cliente e consumidor. Mas nem sempre você consegue verificar tudo aquilo que ele está querendo, o que ele está precisando no futuro. E aí você junta com a questão das tendências, que é o pensamento no futuro que a gente fala. As decisões devem favorecer o longo prazo, isso é uma coisa muito difícil, particularmente para as empresas que têm capital aberto e que são cobradas diuturnamente, mas você não pode trabalhar a preparação de talentos, por exemplo, se você não tiver uma perspectiva de longo prazo, porque você vai ter uma empresa medíocre. Nós estamos vivendo o fim das organizações hierárquicas, é mais questão de algumas horas, porque de fato você teve a microinformática que zerou todo o resultado, o presidente se comunica diretamente com a pessoa do nível mais baixo da empresa, e agora nas redes sociais. Porque vai demorar pouco tempo para que as empresas tenham as suas próprias redes sociais, e a partir desse momento vai ser impossível você esconder talento dentro da empresa. Ele vai ser totalmente perceptível. A inovação impõe um desapego com o passado, essa é uma questão brasileira também. A partir do momento que o negócio não deu certo, a avaliação é a seguinte, baixa tudo, baixa na contabilidade e começa tudo de novo, quer dizer, é melhor do que você gastar energia em coisas que não deram certo. A nova liderança estimula o potencial criativo, quer dizer, na realidade as lideranças que vocês trazem para dentro da empresa são pessoas que têm que saber trabalhar na preparação e no estímulo para os talentos. E os colaboradores buscam significado no trabalho, quer dizer, na realidade é tudo aquilo que se fala sobre geração Y, agora também é geração Z. E aqui nas empresas de tecnologia. A tecnologia como meio e não como fim. Esse é um ponto, digamos assim, que nós adoramos a tecnologia, nós temos que estar apaixonados, não pela tecnologia, mas pelo cliente, pelo consumidor. Então a tecnologia é apenas um meio. E você pode testar várias opções, antes de usar a tecnologia, nem sempre a de ponta é aquela mais adequada, e você escolher o melhor. Admitir sempre os melhores talentos sem improvisar. Buscar modelos de receitas recorrentes é uma coisa que a gente vê no mercado. Nós somos de uma empresa, eu represento uma empresa chamada Cheque Express, que desde que foi criada há 10 anos atrás, ela trabalha com modelos de receitas recorrentes, mas a gente está cansado de ver empresas de tecnologia que têm modelos de venda de projeto. A forma de você vender com receitas recorrentes é uma forma de você manter o vínculo com o cliente por mais tempo. Então essa é uma questão importante. focar na simplicidade. Não fazer tudo dentro de casa. Gente, não tem jeito. Não é possível. Se você pensar em alguma coisa que você está fazendo na empresa e que você tem lá um pessoal próprio para poder fazer, se você olhar do lado, você vai ter três ou quatro outras empresas que podem te ajudar a fazer melhor. Então não é necessário que você faça sozinho. criar a sua própria política de talentos no médio e longo prazo, que eu tinha mencionado já, e ter uma antena para o mundo. E ouvir sempre a opinião de profissionais de outras áreas, que é a questão de exercitar a multidisciplinariedade que eu mencionei aqui no começo. E aqui eu deixo uma definição desenvolvida pelo Instituto da Economia Criativa, que o que é criatividade? Esse é um trabalho que nós fizemos ao longo desses últimos três anos. Criatividade é o resultado do hábito de pensar o futuro. Então aquela questão das tendências de futuro. Com desprendimento, dedicação e coragem. Quer dizer, sem ter barreiras para você pensar esse futuro. E tendo coragem, porque inovação envolve risco. Não existe inovação sem risco. Então a empresa tem que ter coragem. É o exercício de interagir, colaborar, intuir. Quer dizer, na realidade você não faz nada sozinho. E inspirar sem preconceitos ou limitações. A questão da diversidade. Mas com simplicidade, humildade e disciplina. Muito obrigado. Continuando aqui. Um verdadeiro nome da economia criativa, Marcelo Rosenbaum, que no último ano da Faculdade de Arquitetura resolveu empreender. E hoje está aí com vários projetos. E um deles é o Agente Transforma. E ele vai contar um pouquinho para nós o que está acontecendo. Obrigado, Marcelo Rosenbaum, sobre o que é esse projeto. Valeu, Gil. Obrigado você pelo convite. Bom dia a todos. Bom dia aos que estão online, não presencialmente aqui. Bom, eu vim aqui, na verdade, para contar uma historinha. Uma historinha que começou há três anos atrás. Bom, eu quero me apresentar. Eu sou Marcelo Rosenbaum. e eu trabalho, basicamente, com arquitetura e design. Na verdade, é o jeito que eu me comunico com o mundo. É como eu sei falar com as pessoas através do meu trabalho. Onde eu faço os contatos, as conexões. Onde eu crio a minha rede. Mas, na verdade, a minha faculdade de arquitetura, eu sou muito mão na massa. Eu não consegui terminar a faculdade. Parei no último ano. E comecei a fazer, a trabalhar. E hoje, o nosso trabalho, eu levo ele, o pensamento, eu uso ele como uma ferramenta para ele ser útil. Então, a gente chama isso de design útil. E é isso como a gente, cada vez mais, com essa rede que a gente criou, a gente vai juntando e eu vou arquitetando em uma outra dimensão. Quase assim, mesmo sendo, muitas vezes a nossa rede está offline, outras vezes online, mas é sempre a conexão, conectando e criando. um coletivo de pessoas. Há três anos atrás, aconteceu uma desgraça, uma coisa que mobilizou o país inteiro, deixou todo mundo chocado, a desgraça lá com as chuvas de Blumenau. Eu tenho muitos amigos em Blumenau, clientes, e eu fui solidário a eles, liguei, queria saber o que estava acontecendo, se eu poderia ajudar em algo, e fui até lá, dois dias depois de toda a catástrofe. Fiquei realmente chocado, impressionado. Aquilo parecia obra de um gigante, que passou a mão, assim, derrubando os morros, muito próximo do que hoje está acontecendo na região serrana do Rio de Janeiro. No caso, fui lá e comecei a ver as pessoas, o que estava acontecendo, e voltei várias vezes. Teve vários desabrigados, né? Blumenau deixou muitas pessoas sem chão, sem moradia, sem casa. E o meu trabalho está exatamente aí, na casa das pessoas. E eu fui ver os abrigos temporários dessas pessoas que perderam sua casa, sua residência, e fiquei chocado por duas coisas, assim, feliz, de um lado, o como as pessoas, elas têm necessidade da sua referência, né? Da sua identidade, imediatamente. Elas estavam em abrigos temporários. A ideia era que essas pessoas ficassem um ano. Elas estão saindo agora do primeiro abrigo. O primeiro grupo está saindo hoje, quer dizer, nesse momento desses abrigos. Mas eu comecei a ver que as pessoas, mesmo perdendo tudo, elas tinham lá a identidade. Mas elas moravam em corredores, corredores cinzas, corredores sem vida, sem alma. Pessoas deprimidas, né? Sem saber o seu futuro, precisando de força. Elas precisavam dar um gás para continuar lutando para construir uma nova vida. E aí, eu vi, né? Algumas pessoas pintando, outras já trabalhando nesses abrigos, nesses módulos, nesses coxos de madeira, em corredores gigantes, adaptados pela prefeitura. Um trabalho interessante, feito pela prefeitura, mas muito longe de uma dignidade. E aí, pela minha relação, pelos meus contatos com diretores de empresa, que é de onde eu me comunico através do meu trabalho, também tenho esses contatos, eu liguei para a diretora de marketing da Suvinil. E dei a ideia, por que a gente não pinta esses abrigos provisórios? A gente cria um curso de capacitação, gera renda, a gente pode fazer esses desabrigados, pessoas que estão lá, três horas da tarde, de uma quarta-feira, que era o dia que eu estava, milhões de pessoas sem trabalho, vários homens, mulheres, sem nada o que fazer, inclusive sem sua casa, sem nada, imagina a cabeça, para onde vai? E aí virou isso, virou um curso de pintura, geração de renda, e iríamos pintar os abrigos, os seis abrigos provisórios, e esses corredores não seriam mais corredores cinzas, as pessoas não morariam mais em corredores um igual ao outro. Elas aprenderam a pintar, 180 pessoas se inscreveram, 88 fizeram o curso até o final, e 65 trabalham até hoje como pintores. Bom, resumindo, o que isso tem a ver com rede, com conexão? Tem tudo a ver, geramos emprego, eu toda vez que eu ia para Blumenau, eu liguei, eu fiz um simples telefonema para uma pessoa que eu tinha no meu contato, do meu celular, gerou tudo isso, conheci prefeito de Blumenau, assistência social de Blumenau, conheci pessoas, seres humanos, e aí toda vez que eu chegava em Blumenau, vinha todas as televisões, Rede Globo, Record, SBT, vinham falar comigo, vinham entrevistar, e lógico, eu falava da Souvenir, falava do trabalho, e eu comecei a perceber que esse simples telefonema que eu tinha feito, ele era mais do que uma ação social, ele estava gerando mídia para a empresa, a gente criou um branding, isso virou um negócio, mas de qualquer jeito, mais do que isso, eu estava criando conexões, eu estava lá, me entregando, e conhecendo outras pessoas, e dentro dessas pessoas, eu conheci um instituto, Elos, que são jovens arquitetos, que usam a rede, que usam a internet, para conectar pessoas do mundo, do Brasil todo, e do mundo também, para fazer algo para mudar o mundo, o ideal deles é assim, vamos transformar o mundo agora, e com toda a desgraça de Blumenau, de Santa Catarina, eles tiveram uma ideia de fazer um oásis, para transformar a vida dessas pessoas, o que acontece, um ano depois, isso não era mais noticiário, isso não interessava mais para ninguém, mas as pessoas estavam lá, ainda muitas em abrigos, outras tentando começar suas vidas, e eles precisavam de um gás, e a ideia foi fazer um grande mutirão, em uma semana, em Santa Catarina, em nove cidades, e eu conhecia esses jovens, ideológicos a princípio, parecia um sonho, mas era muito de verdade, eles estavam muito afins de trabalhar, de pôr a mão na massa, e aí eu tinha uma outra rede, eu tinha mais gente para trabalhar nisso, a gente faz um trabalho para o São Paulo Fashion Week, junto com o WGSN, que é o maior portal de tendências do mundo, e fala de tendências de comportamento, e a tendência que eles falavam era exatamente conexão, poxa, e de novo eu falei, mas enfim, eu vou fazer um lounge para o São Paulo Fashion Week, que mobiliza toda uma imprensa, mobiliza milhões de pessoas, outras imprensas e empresas, e eu tinha o potencial de fazer o que eu quisesse, eu falei, bom, de novo, eu posso criar um objeto, um design útil, que esteja em uma outra dimensão, em uma dimensão de conexão das pessoas, dos meus contatos, dos contatos de outras pessoas, de novo uma rede offline, e foi isso que a gente fez, a gente criou um lounge, que na verdade foi um lounge para criar conversas, e o próprio Instituto Elo, se apropriar dessa área, desse espaço, e falar o que ele estava propondo fazer, que era mudar o mundo, conectar jovens através da rede, para pôr a mão na massa, lá em Santa Catarina, junto com as pessoas de Santa Catarina, e eu com todo esse contato, de empresas, São Paulo Fashion Week, WGSN, falando de conexão, pronto, a soma estava completa, e eu fazendo a minha rede, e dando tudo muito certo. Enfim, com esse lounge no São Paulo Fashion Week, com essa conexão, a gente conseguiu mobilizar, através dessa ação, a Prefeitura Municipal de Blumenau, que cederam o espaço do ginásio municipal, para receber todos os jovens, a gente conseguiu a rede metropolitana de conexão intermunicipal, para levar os jovens nas outras cidades, para fazer o mão na massa, conseguimos, enfim, várias empresas se mobilizaram, acabaram pagando para alguns jovens chegarem até Santa Catarina, enfim, de novo, a rede funcionando, e o trabalho, a gente se conectando, simplesmente com ligações, ou construindo espaços, mobilizando e transformando outras coisas. Na verdade, a minha conexão, a minha ligação com Elos, foi mais do que isso. Eu fui me inspirando, fui aprendendo muito com eles também, e aí eles acabaram, na verdade, todas essas ações, chamam mídia, a gente conseguiu mídia, a gente juntou amigos, cria a ação social, e nessa, o Elos me chamou para um trabalho, logo na sequência disso, para fazer um projeto em Recife, junto com o governo federal, com o Ministério da Cultura, que era uma ação para fazer criação de geração de renda numa área bem carente, metropolitana, de Recife, de novo, trabalhar com design útil, eu tinha, eu fui ficar três dias numa cidade, dentro de Recife, numa região bem, como eu falei, bem carente, e eu estava, de novo, me conectando a todos os meus amigos, outros conhecidos lá de Recife, para fazer uma ação social do Berardo, na verdade, no sítio do Berardo, sítio do Berardo, é uma área bem carente em Recife, e a ideia era o seguinte, bom, vamos lá, vamos ver o que tem de talento nesse local, o que existe as pessoas fazendo, e a primeira visita à comunidade, eu percebi que lá, várias pessoas fazem muitas coisas, mas cada uma na sua casa, ninguém é conectado, não existia uma cooperativa, mas existia várias mulheres que faziam fuxico, poxa, mas fazer fuxico já é um grande, né, é um grande passo, é uma coisa muito bacana, imagina você conectar essas mulheres do fuxico, que nunca se encontraram, cada uma estava na sua casa, e vamos fazer junto alguma coisa, bom, enfim, fizemos reuniões, isso em três dias, a gente fez reunião, a gente identificou que existem muitas mulheres fazendo fuxico, mas que faziam fuxico com tecido já sem características, sem identidade, era um cetim até feio, as cores que elas conseguiam por sobra da indústria eram sem identidade cultural, o primeiro trabalho foi resgatar a identidade cultural delas, trazer a chita de volta, a chita é a matéria-prima que elas trabalhavam já para fazer as roupas de festa junina, e a chita tem uma cara muito mais interessante, então vamos trazer de volta a chita, mas para esse trabalho dar certo, eu precisava de muito mais coisas, a gente precisava achar um produto, fazer um catálogo, fazer foto, e aí começou de novo as minhas ligações, a minha rede offline, liguei para um amigo meu, fotógrafo, que foi lá fotografar o que a gente estava fazendo, chamei um amigo meu, designer, que por coincidência, ele é uma pessoa muito importante do Sebrae, mas primeiro eu liguei para o meu amigo, design gráfico, foi lá, junto com a comunidade, a gente criou uma marca, a comunidade deu o nome do Berardo, para um produto solidário, um design solidário, que a gente chamava, que é do Berardo, feito com as mãos e o coração, a gente criou uma coleção que na verdade, elas me inspiraram, elas trouxeram o que elas faziam, e eu fui me inspirando, fazendo junto com elas, e criamos uma linha de produto, na verdade, faltava um ponto aí, faltava a comercialização, claro que eu sabia que tinha o Sebrae, que poderia fazer depois, levar adiante isso para criar uma cooperativa, mas a gente precisava pôr isso no mercado, mostrar isso para algumas pessoas. Lembrei de uma amiga minha, arquiteta, de Recife, que tem um espaço gigante na Fenearte, Fenearte é a maior feira de design, de artesanato do Brasil, liguei para a Roberta, Roberta, vem ver o que a gente está fazendo. A Roberta chegou no nosso espaço, no nosso cafofo, que estava um calor pelo menos de 55 graus, com uma janela, tinham mais ou menos umas 15 mulheres trabalhando com a gente, criando junto, a gente conectou essas mulheres, fizemos, convencemos elas de ficar junto, criando um produto que seria para todas. A Roberta adorou e cedeu um espaço de venda na Fenearte para elas mostrar o que elas estavam fazendo. Resumindo, criamos um blog, elas continuam vendendo, a autoria é delas, porque esse é um trabalho delas, elas continuam fazendo mais coisas, elas continuaram criando, elas tiveram mais liberdade, com os nossos insights, com o nosso trabalho inicial, nosso primeiro pontapé, elas começaram a ter mais liberdade no perceber as coisas, trouxeram a Chita de volta para o trabalho delas, estão aí desenvolvendo, gerando renda, se conectando, estão juntas com o Sebrae, enfim, e mais uma vez, o trabalho nosso estava lá conectando pessoas, trazendo geração de renda, com um simples telefonema, eu estava me conectando com a minha rede, e aí, era um projeto. Chegou no final disso, eu falei, eu senti vontade, falei, agora chegou a hora de criar um projeto mesmo, vamos criar um projeto nosso, um projeto que a gente consiga transformar, que a gente conecta essas empresas, mas conectar essas empresas com uma, de um outro jeito, fazendo elas bancarem algo mesmo, já pensando que isso vai dar mídia, que isso vai dar branding, que isso vai dar geração de renda, então vamos conectar outros parceiros, mas com esse mesmo pensamento profissional, de contratar amigos que estão no mercado, que estão trabalhando junto, numa dessas incursões, de ajuda aqui, ajuda ali, dou um produto aqui, a coisa vende, dá certo, eu conheci a casa do Zezinho, e tive o prazer de conhecer a Tia Dag, Tia Dag, uma das pessoas mais, assim, ativas, impressionantes, uma líder nata, trabalha numa das áreas mais carentes de São Paulo, o Parque Santo Antônio, o Parque Santo Antônio, na verdade, é um grande laboratório do que é realmente um Brasil, de uma área de descaso, uma área esquecida, não tem saneamento, não tem lazer, não tem nada de cultura, as pessoas hoje, em pleno século XXI, a meia hora daqui, moram direto com esgoto, moram famílias de nove pessoas numa casa de madeira de nove metros quadrados, moram em situações que a gente não gostaria de ver nem cachorro morando, mas moram lá exatamente meia hora daqui, e tem a casa do Zezinho que tem um trabalho impressionante. Bom, fiquei louco, alucinado com o Parque Santo Antônio, falei, agora eu vou fazer algo sério, e vou fazer exatamente isso, conectar a minha rede, conectar os meus amigos, toda uma equipe multidisciplinar, para fazer o quê? Para criar um projeto que seja diferente de um projeto de ONG, não só, porque nada contra o projeto de ONG, maravilhoso, mas eu quero, eu queria mudar o olhar, trazer outras pessoas, para trazer um olhar mais pop para o projeto social, para a ação social, o interesse maior para a empresa, por dinheiro, não só o dinheiro de responsabilidade social, e sim o dinheiro de marketing, que a gente sabe que o dinheiro de marketing de uma empresa é infinitamente maior do que o dinheiro de responsabilidade social, mas isso também não é magia, não é mágica, na verdade, claro que as pessoas têm que gerar renda, a empresa tem que vender para também colocar esse dinheiro do marketing, então foi exatamente nesse pensamento, nesse pilar que a gente foi trazendo, designers gráficos, de novo, fotógrafos, arquitetos, e a gente criou uma equipe multidisciplinar que através da cor, a gente usou a cor como desculpa para a grande mobilização, para a grande inclusão dessa área, e aí quem eu chamei? A Suvinil e a Vivo, dois parceiros, duas empresas que já me contactavam, que em uma das empresas eu já era garoto de propaganda, no caso da Vivo, que na verdade, eu ser garoto de propaganda, eu trabalhar com essas empresas é através do meu trabalho, é através daquilo onde eu comecei, é daí que eu me comunico, é daí que eu converso, e aí eu trouxe, e foi muito fácil, porque eu estava continuando a falar sobre o meu trabalho, sobre o que eu sei fazer, e imediatamente essas empresas entraram, junto com a cor, a gente fez uma mobilização, o projeto chama A Gente Transforma Parque Santo Antônio com Suvinil ao Vivo, e a ideia era, numa área, de novo trazer o design útil, numa área onde não existia, não existe nada, não existe nenhuma, nada de cultura, nada de lazer, existe uma desintegração, existia o tráfico de drogas, existia um campo de futebol, que é o campo do astro, mas um campo, que ao mesmo tempo que ele é a área de lazer da comunidade, ele é a área de desordem, porque é uma área que só os homens jogam futebol, o tráfico, para o tráfico não interessa o campo de futebol, para as pessoas que moram atrás do campo de futebol, não interessa, porque a bola cai e quebra o vidro das pessoas, então, ao mesmo tempo que o campo de futebol era a grande área que poderia ser de mobilização e de integração, ela desintegrava a comunidade, mas isso, a gente começou a mobilizar a comunidade, começamos a fazer, essa é a área do Parque Santo Antônio, o campo de futebol, aqui era onde era o vestiário do time de futebol, aqui atrás do campo passa um córrego, esgoto ao céu aberto, onde com pouquinha sorte você vê gárgoras caindo cocô no rio, mas com mais facilidade você vê crianças brincando lá e todo janeiro, exatamente nessa época, esse córrego inunda e acaba com tudo, enche o campo de futebol, as pessoas não podem mais jogar futebol, enfim, tudo errado. E para isso, a gente começou a fazer reuniões, a gente durante quatro meses fomos na comunidade escutar o que a comunidade queria. Bom, na primeira reunião a comunidade pôs a gente aos berros para fora, porque a gente foi levando a história da geração de renda, levou aquela história de Blumendal, vamos fazer geração de renda através da cor, vamos pintar em torno do campo do astro, vocês podem virar pintores. Começaram a gritar com a gente, falando que não era nada disso que eles precisavam, eles precisavam consertar o córrego, eles precisavam, o que adianta pintar as casas se depois vai chegar a próxima chuva e vai levar tudo, o que eles precisavam era de dignidade. E a gente acalmando eles, falando, não, o projeto é muito maior, mesmo com a casa do Zezinho abrindo as portas da comunidade, o descredo era tão grande que mesmo assim as pessoas não acreditavam no que a gente estava falando, mesmo com a Val, mesmo na casa do Zezinho ninguém acreditava. Bom, essas reuniões foram acalmando, as pessoas pararam de gritar com a gente, o projeto era gigante, teve uma parte que era a mobilização através da rede de estudantes de arquitetura e design, a gente abriu um game virtual onde a gente convidava estudantes de design de arquitetura do Brasil todo a participar de três etapas de um game para escolher 35 jovens para pôr a mão na massa na comunidade do Parque Santo Antônio com a sobra do lixo, com o lixo da Casa Cor. A gente conseguiu conectar toda essa nossa rede, então a gente começou um mutirão de mão na massa exatamente no dia que acabou a Casa Cor, pegamos toda a sobra da Casa Cor, levamos para o Parque Santo Antônio junto com o gás, a energia, a criatividade de todos esses designers, jovens arquitetos e designers que participaram desse game e estávamos lá mobilizando e levando vários parceiros. Enfim, toda essa mobilização gerou muita mídia. E para que gerou a mídia? É para aparecer? Não. A Nike veio atrás da gente, doou uniformes para todos os times de futebol. A Votorantim veio atrás da gente, ela viu que estava sendo divulgado, um projeto legal, um projeto bacana, a gente conseguiu com crescimento para rebocar todas as casas. A Cavaleira veio e uniformizou toda a nossa equipe. Então, assim, a gente estava lá fazendo um projeto, a gente tinha um portal, a gente tem ainda o portal, o agentetransforma.com.br que ficou todo o processo, todo o processo do projeto ficava conectando as pessoas, falando da comunidade, falando o que estava acontecendo. Fizemos um trabalho de geração de renda com as mães da comunidade, criamos uma bolsa solidária que hoje está pronta para ser vendida na Itália. A maior loja de design que é a Rossano Land quer comprar o produto para vender agora no verão europeu. Enfim, um produto feito na comunidade, na favela, pelas mães, um produto brasileiro, 100% solidário. E é isso, a gente estava mobilizando, a gente estava trazendo a mídia para o local. Mas mais do que isso, existia o tráfico de drogas lá na comunidade, o tal de cabelo. Tudo era o cabelo, o chefe da boca do Parque Santo Antônio. O cabelo era a pessoa inatingível, tudo era cabelo. O que vai fazer? Aí precisa falar com o cabelo. O cabelo não aparecia, o cabelo não existia. E tudo que o cabelo falava que não queria, ninguém podia fazer. Durante a semana do Mão na Massa, a gente chegou e o cabelo estava na reunião, na quarta-feira, que a gente estava apresentando o projeto para a comunidade, apareceu o cabelo. Quando eu olhei para o cabelo que estava longe, estava meio em cima, estava no mezanino, na casa do Zezinho, eu olhei para aquele cara e falei, esse cara é muito do bem. Esse cara não pode ser o chefe da boca. Na verdade, era isso mesmo. O cara era um grande articulador da favela. Mas o recurso dele era esse, vender drogas. Enfim, fizemos uma reunião, ele não queria que a gente fizesse algumas coisas. Na hora, eu falei, chama ele. Tinha um cara com a gente que é o pacificador de áreas de risco, exatamente essa profissão desse rapaz, do nenê. E o nenê chamou o cabelo, a gente sentou os três caras do campo de futebol, os donos do campo de futebol, mais três caras do tráfico, eu e o nenê, intimando o pessoal o seguinte, vocês não querem que a gente faça? A gente não faz. Eu também não sei se eu vou conseguir fazer o que eu estou falando, porque eu vou ter que ir atrás de dinheiro, mas eu acho que eu consigo. Você topa? O pior do que você está, você não vai conseguir. E aí? Pondo a mão na perna do cabelo, intimando o cabelo, o cabelo falou, tá bom, faz. Conseguimos, todo mundo deu as mãos, ele deu ok para a gente fazer a nossa ação. Da quarta-feira até o domingo, que foi o final do nosso projeto, eu comecei a criar uma relação muito íntima com o cabelo. Tudo que chegava da Casa Cor, todos os projetos que a gente pensava, eu ia pessoalmente te mostrar para o cabelo. Quer dizer, eu não chegava até o cabelo, eu tinha que chamar os seus comparsas, a sua turma, e falava, ó, eu quero falar com o cabelo. Aí ficava lá plantado, esperando meia hora aparecer o cabelo. Quando aparecia o cabelo, era um jovem bacanérrimo, um cara doce, e eu começava a mostrar tudo para o cabelo. O cabelo aceitava, achava que estava tudo ótimo. Enfim, chegou o sábado, do grande mão na massa, o mutirão, 400 pessoas trabalhando. Meu pai foi fazer também o mutirão. A gente estava plantando mais de 150 árvores na praça que a gente criou, e o cabelo começou a fazer buraco para plantar árvore. Apresentei meu pai para o cabelo, super orgulhoso. Pai, esse é o cabelo. Cabelo é meu pai, não sei o quê. Eles começaram a plantar juntos, se interagiram, eu falei, nossa, isso tem, aí tem coisa. Plantaram mais de 30 árvores. No domingo, o último dia do nosso projeto, onde teve orquestra da Casa do Zezinho, a gente montou um palco para os talentos da Parque Santo Antônio mostrar os seus talentos, então show de rap, de pagode. Enfim, o cabelo no domingo, às 5 horas da tarde, me chama, eu escuto, vem pessoas me falam assim, o cabelo quer falar com você, o cabelo quer falar com você. Falei, pronto, ferrou, fiz alguma besteira, e agora? Peguei meus filhos, meus dois filhos, e comecei a avisar, ah, estou indo lá no cabelo, estou indo lá no cabelo. Meio para avisar todo mundo onde eu estava indo. Apresentei meus filhos para o cabelo e chamei minha esposa, mais pessoas para avisar, para pegar as crianças para eu entrar na Casa do Cabelo, achando que, né, algo bem errado eu tinha feito. Cheguei na Casa do Cabelo, o cabelo contou, perguntou se eu sabia quem ele era, o que significava para a comunidade. Claro que eu sabia, aí ele falou que através do projeto, né, pelo projeto, ele percebeu que ele pode sonhar mais e que a vida que ele tem não é, não traz nada porque ele quer ver os filhos crescerem, ele quer ver o filho dele crescer, ele não tem liberdade e ele estava me pedindo emprego. Bom, acabou o domingo com essa ação. O agente transforma, estava transformando o cabelo em Giovanni. O cabelo não é mais cabelo, hoje ele é Giovanni, ele está empregado na Casa do Zezinho, já é o líder do almoxarifado e da manutenção da Casa do Zezinho. Esse foi o resultado do nosso agente transforma, mas só que o que acontece? A gente sabia que a chuva ia chegar, ia levar tudo que a gente fez. Chegou antes do que a gente imaginava, dois dias antes do Natal, a chuva veio como nunca veio, levou tudo, tudo que a gente fez, levou. Só não levou o cabelo. o Giovanni hoje, com toda a desgraça das águas, a gente conseguiu mobilizar 130 colchões, 40 armários, junto com a Casa do Zezinho fizemos uma ação gigante também na internet, usamos a nossa rede para conseguir dinheiro para as pessoas que há dois dias antes do Natal perderam tudo, de verdade, voltaram a perder o pouco que tinham, perderam tudo. E o cabelo virou o grande articulador da comunidade. O cabelo ficou responsável, desculpa, o Giovanni agora, ficou responsável por falar quem vai receber o colchão, quem recebe o armário, enfim, o Giovanni hoje virou o grande articulador da comunidade pela parte do bem. O projeto continuou, ele continua, e agora, mês que vem, a gente vai entregar a biblioteca, opa, a nossa biblioteca, é uma biblioteca comunitária, exatamente onde era o vestiário do campo de futebol, e quem vai ser o grande articulador cultural, o dono da boca da cultura, é o cabelo. A gente vai começar agora a fazer o Giovanni, a gente vai começar a fazer um grande trabalho com ele, porque, na verdade, abrir uma biblioteca comunitária, não é simplesmente pegar e abrir uma biblioteca para a comunidade, jogar para eles, se vira. Não, a gente quer um adido cultural, a gente quer um mobilizador, e o Giovanni está se mostrando um grande articulador, um grande ativista, uma pessoa que com potencial vai muito longe, com olhar tem futuro, a nossa rede continua, a gente não sabe onde vai parar, o Agente Transforma continua pela frente, agora em 2011, o Ministério da Integração Nacional pegou o Agente Transforma como um programa de governo da parte dele, a gente vai fazer em outras áreas de interesse do Ministério da Integração Nacional, mas dentro da comunidade do Parque Santo Antônio, o Agente Transforma continua, e o nosso Giovanni é o novo dono da Boca da Cultura. Eu quero aproveitar e mostrar um vídeo para vocês, rapidinho, antes de finalizar aqui tudo. Como que faz para pôr o vídeo aqui? E a rede é isso, ela não para, ela continua, e a gente, isso começou algum tempo atrás, e tem muito e tem muito tempo. Alô, Selma? Oi, Selma, o Marcelo Zimbardo está falando. Tudo bem? Pois é, então. A história é a seguinte, a gente montou um projeto. Não, não é trote, sou eu, mano. Imagina, então tá bom. Então é um material bacana, porque a gente quer transformar o Parque Cidadone num espaço lindo, junto com 35 jovens que vieram de todas as cidades do Brasil, que foi feito um game, são estudantes de arquitetura e design, que a gente criou um game virtual, onde eles participaram de uma seleção. Estão essa semana aqui em São Paulo, trabalhando junto com uma tecnologia social, uma metodologia social do Instituto Elos, que é uma ONG de Santos, que é fantástico. E junto com a comunidade a gente vai transformar, com o resíduo da Casa Cor, mais os recursos que existem na comunidade, a área da comunidade, que é uma das áreas mais carentes de São Paulo, um lugar assim, sem... Esse é um projeto de desenvolvimento humano, um projeto de referência civilizatória. A gente trabalha com crianças, de 6 anos até 18 anos, e é um projeto feito por pessoas. E a grande coisa dessa história que a gente pode comentar é a vinda do Marcelo. O Marcelo trouxe pra nós esse projeto. A gente transforma o Parque Santo Antônio, super bem-vindo, um projeto em que estamos num momento de encontro com a comunidade, em que tudo que a gente faz, o referencial é a comunidade. O que eu percebi? É como uma mandala. A mandala começou pequenininha, e ela foi... E a mandala é infinita. Música Música Então, vamos lá. E ficou com aquilo na minha cabeça, aquilo lá rodando, um dia a gente vai fazer alguma coisa nesse espaço. Conheci Tia Dag, fiquei encantado, encantado de verdade, com toda a força, com toda a liderança, com todo o olhar, né? Pra mim, esse projeto tá pronto no universo. O que propõe a gente transformar junto com a pintura no entorno do campo do astro é a união, é a unidade, é o olhar, é a inclusão, é o entendimento. Eu vou educar quem precisa, eu vou amar quem precisa, que tá precisando disso. Eu não separo o ser humano, o ser humano é uma raça só. Bom, gente, é isso. Esse é meu novo negócio. Obrigado. Obrigado. Pessoal, em 1989 eu tava num show do Legião Urbana, que foi o último deles em São Paulo, e aí o Legião cantou que o Brasil era o país do futuro. O futuro chegou, pessoal. Acabei de voltar da Ásia, da Europa, o futuro tá aí. Se a gente dedicar só um pouquinho do nosso tempo, só um pouquinho mesmo, pra mudar o que tá aí agora. Quem tá aqui hoje no Campus Party são as cabeças inventivas desse país. Então, vê se depois do Campus Party começa a fazer algum projeto. Mão na massa. Vou convidar agora minha amiga Valéria Brandini, uma antropóloga especializada em antropologia e mídias sociais. Ela acabou de viajar 8 mil quilômetros pelo Brasil e ela vai contar um pouquinho pra gente dessa antropologia, essa antropofagia e esse mundo novo que a gente tá vivendo. Obrigado. Alô? Oi, gente. Bom dia. Pode sentar, né? Eu agradeço que vocês estejam aqui no Campus Party, nesse horário, vendo a gente falar. Fiquei impressionadíssima, muito entusiasmada com as palestras que me antecederam. E, bom, esse convite pra mim foi muito inusitado e eu fiquei muito feliz porque foi ontem à tarde, eu falando com o Gil. Ah, eu vou na Campus Party. Eu falei, você vai? Ah, que legal. Então, aí vem que tem tudo a ver o que você faz com a ideia de empreendedorismo social. Então, o que eu imaginei de fazer seria um bate-papo mesmo, uma coisa de mesa redonda e tentar falar um pouco pra vocês sobre a experiência que eu tenho com o meu trabalho e a questão do empreendedorismo social. Bom, quando a gente fala de antropólogo, todo mundo pensa que é coisa de índio, né? É também, mas a área que eu trabalho sempre foi antropologia urbana. E o que eu faço exatamente? O pessoal estava falando aqui de design thinking, né? E pesquisa de tendências. Digamos que eu sou aquela pessoa que, dentro do mercado, busca entender quem são as pessoas de verdade, o que elas querem, o que elas precisam, e passo a bola para o pessoal de design, de marketing, de mídia, para eles criarem produtos e serviços e empresas adequadas. E o que eu acho que eu posso compartilhar com vocês hoje, dentro da minha experiência, é uma perspectiva de que nos 15, 18 anos, mais ou menos, que eu trabalho com isso, desde que eu entrei na faculdade, eu vi o mundo mudar. Bom, para vocês terem ideia, a minha primeira dissertação de mestrado foi sobre rock no Brasil. A minha tese de doutorado foi sobre a moda taciturna de Londres, a relação entre moda e cultura urbana. E, desde o início, o meu barato sempre foi entender qual é a relação das pessoas com os produtos de consumo. E chegou uma hora que o mercado se interessou por isso. Por quê? Porque, até 20 anos atrás, alguém lançava um produto ou fazia uma campanha, e, assim, o cara da publicidade era o gênio, né? Todo mundo era o gênio. Eu brinco, eu falo, é um gênio. Chegou uma hora que as pessoas entenderam o seguinte, o que foi falado aqui, que hoje o consumidor manda, é verdade. Chegou uma hora que o mercado entendeu que ele precisava olhar para as pessoas e respeitar as pessoas e valorizar as pessoas. E aí foi o momento que começou a entrar profissionais como eu. E por que isso está acontecendo hoje? Porque, digamos que há um século atrás, mais de um século atrás, digamos que até 1850, digamos que até antes da Revolução Industrial, a vida das pessoas era formada em torno da comunidade. Quando a gente passa num lugar e vê uma praça, a gente fala, ah, que legal, vou levar o cachorro para passear, tal. A gente não tem noção do que as praças significavam para as pessoas. Era o lugar de interação, o lugar, como disse o Marcelo, de conexão. Então, em 100 anos, o mundo mudou, 150 anos, para pior, em que sentido? Começou a industrialização e o capitalismo trouxeram uma era em que cada um começou a se voltar para si, que a gente chama da era do individualismo. Então, cada família cria os seus filhos, você cresce na escola e vai buscar um emprego para você ganhar dinheiro. Tudo é voltado muito para o indivíduo. E a gente começou a perceber que isso afetou a política, afetou todos os setores. Para vocês terem uma ideia, a própria questão do casamento, casamento por amor, é uma coisa nova. Há 150 anos atrás, as pessoas ainda casavam por interesses de família. Então, tudo era feito pelo social. A era do individualismo fez com que cada um tivesse que se preocupar com o que vai fazer da vida para poder se manter e para poder ter um acúmulo para si. E o que começou a acontecer nos últimos 20, 30 anos? Quando os hippies vieram com o movimento em torno do social, todo mundo falou, bando de bicho grilo doido. Na verdade, eles trouxeram aquilo muito da Ásia, do Oriente, que eram lugares ainda não tão afetados pelo capitalismo. Não estou dizendo que o capitalismo é ruim, não, gente. Não existe bom ou mal, existe a realidade. Com o tempo, o pessoal que ia para a macrobiótica, o pessoal que ia para as terapias alternativas, os hippies, por exemplo, trouxeram uma coisa que não havia, que eram os pequenos jobs. Então, o cara vai fazer o quê? Vai cuidar de cachorro, vai se oferecer para parar o seu jardim. Com o tempo, as pessoas começaram a perceber, essas pessoas, que você ter coisas é legal, só que gerava um vazio, porque o grupo que é solto, como a gente vê, por exemplo, uma cidade como São Paulo, existe uma atomização do indivíduo muito grande, você senta do lado de uma pessoa, num restaurante, no metrô, em algum lugar, e, na verdade, você não sabe quem é essa pessoa, isso te exige pouco, mas, na hora que você precisa, isso também não te dá nada. Enquanto os grupos mais fechados, eles exercem mais cobrança de atitude, eles exercem mais cobranças das pessoas para o grupo, só que também te apoia. é o que a gente vê nas comunidades, como o Marcelo mostrou. Então, começou a ter um movimento para falar de tendências socioculturais, que é uma das coisas que eu analiso, que as pessoas deixaram de acreditar no poder do governo. Porque o que é o governo? O governo não é, você não elege uma pessoa para poder te representar politicamente, tanto nacional quanto internacionalmente, para representar os seus direitos, os seus interesses no trabalho, na família, em tudo. É isso. As pessoas começaram a desacreditar do poder político. A era depois dos anos 60, dos revolucionários e tal, foi uma geração que não acreditava em nada. E essa descrença muito grande no poder político começou a fazer com que houvesse uma lacuna. E como que as pessoas começaram a preencher isso? As pessoas, os empreendedores, as pessoas que começaram a querer fazer alguma coisa por si só. Então, nós temos o início das ONGs, Organização Não-Governamental, que significa você faz alguma coisa sem esperar a ajuda do governo. E as ONGs começaram a ser esses indivíduos que começaram a se unir para, por meio de conexões, como falou o Marcelo, a regimentar pessoas e viabilizar a solução de problemas. Porque, por exemplo, um dos conceitos do que é a criatividade é solucionar o problema para criar algo novo. Então, os primeiros empreendedores foram essas pessoas que quiseram entrar num lema que isso vem do movimento punk dos anos 70, que é o Do It Yourself. Faça Você Mesmo. O que os punks faziam? Eles criavam uma estética nova. Eles pegavam uma jaqueta, rasgavam uma calça, eles inventavam uma estética, eles não sabiam tocar e eles inventavam música. Então, essa ideia do Do It Yourself, faça você mesmo, de uma certa forma, veio como uma coisa de ruptura, de transgressão, de dizer, eu não acredito mais no que o meu governo pode fazer por mim. Que era o lema punk. Se alguém gosta de música punk, sabe do que eu estou falando. Com o tempo, essa ideia de ruptura como agressividade, ela começou a tomar outras nuances. As pessoas que pararam de simplesmente protestar contra o governo e Do It Yourself. E começaram a fazer coisas. Então, a ideia de comunidade, o que é uma comunidade? Vem da ideia de comunhão. Comunhão como na igreja. Comunicar e compartilhar. As pessoas começaram a se arregimentar para fazer coisas. E muitas vezes, esse grande buraco que a sociedade faz com que a gente tenha, todo mundo que mora em São Paulo tem alguma coisa mal resolvida e quanto maior a cidade, mais essa sensação de desamparo fica é a falta da comunhão social. Enfraquece os nossos vínculos. Não é à toa que tanta gente começa a ir para a religião. Porque tem um buraco e esse buraco é a falta da comunidade, é a falta do laço da instituição social. Pois bem, o que a gente vê surgir hoje são pessoas que dentro dessa ideia do Do It Yourself começam a querer criar o novo por si mesmas e lançam mão da sua rede, das suas possibilidades e da arregimentação de pessoas. E nisso, a internet começou a se tornar uma coisa fantástica. porque como é que você arregimentava pessoas, por exemplo, no caso de uma enchente ou alguma coisa, tudo bem, aparecia na TV, você ligava ou antes disso você tinha que bater na casa das pessoas. Hoje em dia, um formador de opinião lança uma ideia, faz um apelo, todo mundo se mobiliza em torno disso. Então, a internet começou a construir de volta ou ser um instrumento de recriação desse laço, desse laço da comunidade e onde as pessoas começam a estabelecer diferentes vínculos. Porque o que aquela senhora disse no vídeo que o Marcelo passou, que todo mundo é igual, que a raça é uma só, que é a raça humana, eu faço um adendo como aquela música do Lobão, todo mundo é parecido quando sente dor. E muitas vezes a dor, como a questão das enchentes, como a questão de você ver situações de extremo desamparo, faz com que você sinta isso e as pessoas se unem para tentar tomar uma atitude. E voltando, o meu trabalho nas empresas muitas vezes acaba sendo uma coisa que eu previa 13 anos atrás, quando eu fiz a minha primeira tese e eu escrevi, depois se tornou um livro Cenários do Rock, que mostrava como os jovens se apropriando da tecnologia conseguiam ganhar do mercado e viabilizar a sua produção cultural. Isso foi em 97, 98. quando eu vejo o caminho da internet, eu vejo na verdade a evolução de uma coisa que eu falei há 13 anos atrás, que é a possibilidade de você fazer qualquer pessoa e nesse ponto nós somos todos iguais, tem a possibilidade de criar alguma coisa e a regimentar pessoas por meio da internet. internet. E essa coisa de, independente de quem você seja ou de onde você está, você poder fazer a diferença, eu acho que é o grande barato de você trabalhar essa coisa chamada conexão. É claro que se você for um formador de opinião, isso vai ter mais peso, mas a ideia hoje, eu acho que o que deve ser plantado é que qualquer um pode fazer a diferença e dizendo qualquer um pode fazer a diferença, eu quero dizer que todos nós, independente de quem sejamos ou nível educacional ou nível cultural ou nível econômico, podemos ser empreendedores culturais, porque nós, é ter uma ideia, porque nós já temos a ferramenta e a ferramenta é a web e dentro dessa lógica do do it yourself, o que eu comecei a fazer dentro do meu trabalho, porque o que faz uma pessoa ser antropóloga, se não você tomar o ser humano como seu objeto de estudo e seu objeto de amor, foi buscar, tentar colocar a questão social cada vez mais para as empresas, porque antigamente uma pesquisa era feita, uma pesquisa de mercado, por exemplo, visando entender o que o meu consumidor pensa para eu poder empurrar um produto para ele. A pesquisa antropológica acaba sendo muito mais aprofundada porque eu começo a trabalhar o que o meu consumidor sente, quem é ele como indivíduo e como eu posso trazer essa noção do social para uma grande empresa para que o produto, o serviço possa reverter de volta para a sociedade. cidade. Então, essa viagem de 8 mil quilômetros que a gente fez, que foi uma expedição pela Citroën, eu tive a oportunidade de ver comunidades com níveis de carência que eu nunca vi na minha vida. E uma das coisas que me impressionou foi que eu cheguei numa ilha, a ilha do Araújo, e eu achei uma senhorinha com uma casa construída com as mãos que ali todo mundo não tem o pedreiro e ela começou e ela construiu uma casa de uma moenda de farinha. E aí eu comecei a olhar a casinha dela e perguntar como é que vocês construíram? Aí ela falou assim, todas as casas daqui foram construídas pelo Potirão Jutoro. Eu perguntei o que? O Potirão Jutoro. na verdade aquilo se chama mutirão adjutório. Adjutório o que significa? Quando alguém precisa construir uma casa o pessoal faz uma festa a galera traz bebida e comida e todo mundo levanta a casa num fim de semana. Então, quer dizer, nesses lugares isso é a comunidade. Isso é a comunidade. E eu fiquei muito impressionada e eu fiquei muito feliz e eu penso assim, eu acho que é a hora da gente tomar esse tipo de exemplo e trazer para a nossa vida cotidiana e pensar como eu também posso ajudar. Porque às vezes quando a gente fala de capital social ou empreendedorismo social parece que tem que ser alguém especial com determinadas características, mas eu acho que o que a gente tem que pensar é que todo mundo é capaz de se unir e fazer um potirão de um toro porque todos vocês são capazes de fazer a diferença. E dentro do meu trabalho a coisa que mais me alegra não é poder trazer informações para desenvolver um design de produto ou uma campanha que faça a pessoa comprar o produto. é quando aquele produto ou aquele serviço eu consigo ter uma brecha para enfiar alguma coisa que faça a empresa ter uma responsabilidade social. E acho que é isso que eu queria passar para vocês. Só essa experiência. Obrigada. Pessoal, a gente vai ter um bate-papo de 15 minutinhos. quem quiser mandar pergunta por CPBR4 queria chamar o Rosenbal também a Valéria o Melito para a gente poder envolver aí a plateia. Quem quiser já começar com a primeira pergunta já levanta a mão que a gente já leva o microfone para aí. Se não, eu como mediador sou o Gil Giardelli e já faço essa pergunta. Alguém tem uma pergunta na plateia, pessoal? Espera aí, só um pouquinho. sensacional. Agradecer a vocês muito bom esse trio aí. É um mundo mudando realmente, pessoal. É a era da generosidade coletiva. não está ligado. Dá para ouvir? Vamos lá. Na verdade, a pergunta é para o Adolfo. Só um instantinho, espera aí. Amigão, dá para aumentar só um pouquinho aquele microfone? Vai falando, por favor. A pergunta é para o Adolfo, mas... Obrigado. Só dá um... Aê. Obrigado. Na verdade, a pergunta é para o Adolfo ou para quem tiver interesse em responder, que é falar um pouco sobre como estimular o desenvolvimento da criatividade nessas empresas, estando na era da criatividade, de como fazer para que funcionários, colaboradores pensem diferente, pensem fora da caixa, como fazer isso no dia a dia da empresa? Pegou, Melita? Ótima pergunta. Esse é o desafio. Analisando as empresas mais recentes, formadas, o clima de criar esse aspecto de criatividade e inovação constante é maior. Nas empresas brasileiras em geral, você tem organizações ainda hierarquizadas, você tem empresas que têm organizações que têm aquela área formal de recursos humanos, área de produto, área de tecnologia, etc. e não há transversalidade na relação entre os departamentos e áreas da empresa. As novas empresas são formadas um pouco diferente disso. Como vocês sabem, a organização de talentos é um pouco mais horizontal e não tão vertical. A determinação de fazer a mudança na empresa tem que começar por quem toma a decisão. É difícil você querer implementar isso numa área ou departamento, digamos. você é o diretor da área de TI e quer fazer uma ampla reforma para poder fazer uma participação mais colaborativa. Só que você tem que falar com a área de... Você vai ter que falar com a área financeira administrativa, vai ter que falar com a área de produto, área de marketing, área de vendas, área de produção. Você tem que fazer uma coisa transversal. E só quem tem essa possibilidade de implantar esse processo é quem toma a decisão. Então, a partir do momento que você também percebe que a criatividade é um processo coletivo, é muito fácil você ter grandes ideias, mas as grandes ideias para serem desenvolvidas e implementadas, elas requerem um trabalho horizontal em equipe. Então, esse é o grande desafio de fazer isso acontecer nas empresas hoje em dia. Eu costumo chamar que você tem os inimigos da inovação. Inimigos da inovação são aquelas características que a gente traz da revolução industrial em que as empresas trabalham, digamos assim, por silos. E é hora de mudar. As próprias organizações de recursos humanos nas empresas precisam mudar para que isso aconteça. aproveitando um pouco do gancho da pergunta sobre esse Crown de Cerce, esse software da sabedoria das multidões, como é, você contou a história do cabelo, mas como é deixar engajado toda essa equipe durante ali aqueles voluntários, como é essa sua experiência de manter, porque fazer a primeira conexão não é que é fácil, mas é mais fácil do que manter o trabalho ali, se você puder contar para a gente depois e a Valéria contar como foi essa equipe que viajou oito mil quilômetros. É, na verdade, é como se fosse um maestro, você tem que estar o tempo todo lá orquestrando, lembrando, mas no caso do nosso projeto, como ele não foi uma ação só social de voluntários, acho que o grande pulo é esse, não se trabalhar com voluntários, as pessoas estavam contratadas, eram pessoas que estavam trabalhando, é uma empresa, a ideia nunca foi uma ação social com cara de, vamos chamar amigos para trabalhar junto, no caso do A Gente Transforma. Nos outros, os outros casos são ações muito rápidas que a gente acaba mobilizando pela emoção, pela relação de proximidade, mas é a continuação no Parque Santo Antônio é um respirar fundo toda vez, falar, está junto, está sempre conectando, lembrando as pessoas, lembrando as empresas, ligando, fazendo corpo a corpo, porque tudo isso ainda é muito novo e o dia a dia engole, a gente, o nosso dia a dia, a necessidade de pagar as contas, ela é muito maior ainda, então, e isso não é um trabalho ainda que se paga, por completo, mas eu vejo esse o grande futuro, um grande caminho por aí. É isso. Vou fazer uma pergunta aqui que chegou, primeiro, Madre News acabou de mandar aqui, adoro a Madre News no Twitter, falou, Deus salve os novos antropólogos. aí, a Ana Maria Coelho, ela, na verdade, ela fez uma pontuação, educamos pessoas para a individualidade, como falar em generosidade coletiva, se pais e professores foram criados para ser e não conviver? A Ana Maria Coelho perguntou. Deixa eu ler a pergunta. Isso é muito interessante, porque nós estávamos conversando antes da mesa da mesa sobre isso, porque eu também sou avaliadora do MEC, do Ministério da Educação, avaliadora de universidades, e, embora hoje não tanto, mas fui professora universitária durante muito tempo, alguns anos. E um dos problemas que eu sempre achei na universidade, é uma que meus métodos de ensino nunca foram ortodoxos. então, vamos supor, eu lecionava pesquisa de tendências socioculturais, eu queria levar os meus alunos para entender o que é o movimento das culturas e das tendências. Então, eu levava o pessoal na louca, que é uma boate gay, para entender esse universo. Eu levei o pessoal depois na igreja Bola de Neve e depois levei num baile rockabilly a mesma galera, para entender, porque você só entende a cultura se você entender o veio da vida que passa por isso. Se não, é a arqueologia de ficar limpando ossinho, entendeu? É só cultura material. E o que eu percebia, então, vocês imaginam que eu tinha muito problema nas universidades, porque enquanto os alunos muitas vezes piravam, e eu fico feliz que eu acho que eu consegui abrir a cabeça de muita gente, o pessoal das universidades ficava muito chocado e o que eu entendi é que a universidade infelizmente se tornou um lugar de passar informação e não de formação, porque formar tem a ver com orientar e a palavra orientar significa voltar os olhos do outro para o oriente. E o que é o oriente? É o caminho da luz. E eu vejo que as universidades não fazem isso. Elas cada vez mais tampam, vedam a mente das pessoas e a possibilidade criativa com dogmas de mercado. Então, você não ensina o aluno a pensar livremente. Você ensina uma série de dogmas que faz com que ele seja obtuso no trabalho. E justamente ele não sinta que ele é aquela pessoa que pode fazer a diferença e que exercite, no caso, a criatividade. Então, eu acho que deveria ter a disciplina empreendedor social nas universidades. Deveria-se ter uma noção de que fazer sucesso não é apenas acumular dinheiro e ter o nome na mídia. É dar de volta para onde você veio, que é a comunidade, que é a sociedade, que é a cidade. Então, respondendo a pergunta, eu acho muito difícil porque eu vivo na carne isso. Eu tento educar, mas é muito difícil porque o pessoal tem uma tendência a fechar a cabeça do estudante nas universidades. Pessoal, infelizmente seria uma honra aqui falar com todos vocês o dia inteiro, mas o tempo acaba, vai ter uma outra palestra aqui e depois vai ter o Al Gore. Queria agradecer muito a todos vocês, eu vou dar uma última palavrinha para os três convidados. Queria também pedir uma salva de palmas para a Marina Miranda, que foi a que organizou tudo isso daqui, ela fica ali dizendo que não é ela. Marina, por favor, levante a mão. Que organizou tudo isso daqui, a galera da produção, o pessoal de vídeo, de áudio, obrigado vocês aí, pessoal sempre trabalhando aí na madrugada, por trás. Eu como mediador e convidei essas pessoas aqui que são grandes amigos, muito obrigado mesmo. Eu acho que se você soubesse o que era realmente a revolução industrial, você tinha que ir para Manchester há 200 anos atrás. Se você quisesse saber o que era a revolução digital há 20 anos atrás, você tinha que ir para o Vale do Silício. E eu tenho certeza que nesse momento, se você quer saber o que é a nova era da generosidade, da criatividade, você tem que estar aqui no Campus Party. Então eu sou um tecno-otimista, sim, apesar de todos os problemas, estamos construindo um mundo melhor. Pessoas que têm uma agenda atribulada como todo mundo nesse mundo, estão fazendo coisas diferentes. Tem muita gente bacana passando nesses próximos dias aqui na Campus Party, aproveitem, produzam conteúdo de qualidade. O Brasil é o futuro, eu estava agora fora do país e vi tudo o que está acontecendo, pessoal, sandálias havaianas, a nossa educação, falar que você é brasileiro, o sorriso brilha, as pessoas adoram, aproveitem isso, vamos fazer uma economia diferente. Então, para encerrar, que a Marina está sempre me olhando ali de uma forma, para encerrar mesmo, eu queria a última palavra de vocês, começando pelo Milito, depois Rosenbaum, obrigado de coração mesmo, foi uma honra, pessoal. Bom, eu quero aproveitar essa oportunidade única, porque, e tem acompanhado, eu estive na indústria de videogames, durante seis anos e meio na Tectoy. Eu tenho acompanhado o que aconteceu recentemente no vídeo, Rio Game Show, que foi um espetáculo crescente de público, que no ano passado chegou a 30 mil pessoas. e que fez com que esse se transformasse num evento de Brasil, ou seja, é o Brasil Game Show. Acompanhando aqui com alegria também essa participação no Campus Party, com mais de 7 mil pessoas aqui comparecendo. Eu queria compartilhar com vocês que nós formamos um grupo de trabalho na Fê Comércio, que foi recém iniciado, que participa desse grupo, pessoas especialistas nessa área de games e software de entretenimento. Nós queremos levar dentro de no máximo mais um mês para o novo ministro da Ciência e Tecnologia, que é o mercadante aqui de São Paulo, uma proposta de fazer uma revolução na preparação de técnicos, programadores, analistas e softwares, engenheiros de computação. Existe uma carência incrível na preparação de pessoas nessas áreas e nós queremos ver se isso, até motivado pelo fato de ter esse empenho de todos vocês aqui nesse Campus Party, que existe um espaço enorme para ser preenchido e nós temos várias escolas técnicas em todo o Brasil, agora também a organização a nível federal, além do Senai, do Senac, das ETECs aqui de São Paulo, levar esse programa para fazer a formação de qualidade de centenas de milhares de pessoas que possam se dedicar a essa área que é a área do futuro. Obrigado, um abraço. Bom, na verdade, quando o Gil mandou um e-mail convidando para fazer essa apresentação, eu tenho que falar que eu fiquei bem nervoso, falei, meu Deus, mas o que eu vou falar? Campus Party, conexão. Aí ele me apresentou a ideia do capitalista social, achei super interessante, aí falei, pronto, é isso, vou dividir na rede, exatamente essa conexão e acho que ela continua aqui e acho que a partir de hoje, parece que não, mas é impressionante, eu estava vendo o Twitter, a coisa vai para o universo, ela vai para uma dimensão que é muito maior do que a gente imagina, eu sentei lá por meio minuto, as pessoas que já se conectaram, no caso offline, outras online e é impressionante, isso a gente não tem ideia que nós juntos nós vamos conseguir fazer muito mais e a emergencial. E eu queria agradecer ao Vitor César, que é um grande amigo, que montou a palestra para mim, um cara que foi talentosíssimo, adorei, acho que me ajudou muito no pensamento e agradecer a todos que estão aí e imaginar assim, não sei o que vai dar, está na rede, está no universo e vamos embora, a gente precisa de muita gente conectada e é isso que eu espero, meu Twitter é arroba casa Rosenbaum, meu site é www.rosenbaum.com.br e estamos juntos, vamos embora, é isso aí. Obrigado. A gente vai ter que encerrar meio dia e vinte, ok? Bom, como o nosso tempo encerrou total, adoraria continuar falando, mas se alguém quiser ou tiver interesse em falar mais sobre esse tipo de assunto que a gente comentou aqui, eu deixo o meu blog, valeriabrandini.blogspot.com, que aí a gente pode interagir, e aí a internet acaba sendo a extensão do Campus Party dessa palestra. Obrigada, gente. Obrigado, pessoal. Não usem velhos mapas para descobrir novas terras. Obrigado, Marina. Foi uma honra. Valeu. Obrigada. Está um pouco alto, o pessoal está reclamando. Obrigada. 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 Obrigado.